Oi, e aí? Eu sou a Patrícia Salvador e está entrando no ar mais uma edição do Radar ao vivo na tua tela, na televisão pelo sinal digital da TVE, ou computador ou dispositivo móvel em qualquer lugar do mundo pelo tve.com.br, aba lá na direita, TVE ao vivo. E no programa hoje, tu confere quem é e o que anda produzindo a jovem cantora carioca Ana Frango Elétrico, no quadro Radar Apresenta. Tu também fica sabendo como participar de aulas de defesa pessoal só para gurias ativadas pelo Emancipa Mulher. E o tapete vermelho do Radar recebe hoje para o tradicional som ao vivo nosso de cada dia, Laura Dalmaz. Vamos ouvir? Ele que me leva além, só ele que me faz voar, com ele eu me sinto bem, foi nele que encontrei a minha paz. Ele me levou, conheceu lugares diferentes, habilidade indescritível, coloriu a minha mente. Silencioso com perfume tão notável, incrementa meu sentido de uma forma irreparável. Tá na mente, no peito, na filosofia, me pergunto se em ele a vida seria. Demagogia de dizer que ele é meu, ele é do mundo e de outra forma não queria. Tão belo, suave, tão místico, gente de uma forma específica. Não é meu vício porque vícios não convém, me amarro, pois com ele eu vou. Ele que me leva além, só ele que me faz voar. Com ele eu me sinto bem, foi nele que encontrei o meu lugar. Ele que me leva além, só ele que me faz voar. Com ele eu me sinto bem, foi nele que encontrei o meu lugar. Então levanta, vem conhecer o mundo. Lidar com ele é tipo o dama e o vagabundo. O materialismo vindo dele nunca rola, pois sem dinheiro ele sempre me deu bola. E na marola, lá fora me beija, me enrola, pra escrever nosso momento na história. Pega na minha mão e vamos embora pra viagem. Já que entendeu, eu tô na minha malandragem. Trouxe o gosto de energia positiva e com humildade encheu de paz a minha vida. Ele que me leva além, só ele que me faz voar. Com ele eu me sinto bem, com ele que encontrei a minha paz. Ele que me leva além, só ele que me faz voar. Com ele eu me sinto bem, com ele que encontrei o meu lugar. Eu me sinto bem também. E se tu já pensou em fazer aulas de defesa pessoal feminina, essa pode ser uma boa chance pra conhecer um projeto desenvolvido no Emancipa Mulher aqui na capital. Dia 6 sábado e também no dia 27 de julho, as gurias que querem aprender técnicas de jiu-jitsu pra se defender da violência física vão contar com aulas exclusivas e gratuitas. Pra nos contar mais sobre o projeto, estão aqui no estúdio a advogada Juliana Campos e a programadora Daniele Pinho, ambas instrutoras. Tudo bem, gurias? Tudo bom, boa noite. Bem-vindas ao Radar. Bom, eu queria saber assim, primeiramente, o que é esse projeto Jits Time? A gente criou o Jits Time em dezembro do ano passado com o intuito de dar maior visibilidade às mulheres no jiu-jitsu. Porque a gente via que tinha muita demanda pra dar visibilidade aos homens, mas as gurias ficavam de fora. Então a gente criou pra dar visibilidade e também pra atrair mais mulheres pros tatames. E o que é que vocês estão pensando pra essa aula? Vocês já deram alguma aula? Como é que foi? Como é que ela se caracteriza? Porque naturalmente que não é em uma aula que a gente vai aprender tudo, né? É, esse é um ponto que a gente, na hora de formular essa aula, a gente bateu muito com a Joana, que é a coordenadora do Emancipa, que precisava ter mais que uma aula. Porque uma vez só as meninas praticarem, não ia fixar isso, entende? Então a gente, na aula, a gente mostra do mais simples, que é aprender a cair, que é uma coisa essencial, assim, numa situação real, saber cair até se defender de agarrão, pelas costas, por exemplo. Situações bem reais, assim, de agressão física e tudo mais. Então a gente já fez seis aulas, se não me engano. E em todas as aulas a gente retoma desde a primeira aula que a gente viu e vai acrescentando um pouco mais a cada aula. Para as meninas se ambientalizarem com essa postura mais agressiva, digamos assim, de se impor e pensar estrategicamente como que tu vai fazer no teu dia a dia para evitar situações. Porque o negócio é evitar, né? A gente sabe que as estatísticas têm mostrado que a violência contra a mulher, infelizmente, tem aumentado muito. Muitas vezes as mulheres, elas se encontram numa situação de violência e elas estão sozinhas. Vocês trabalham também essa, sei lá, essa parte psicológica, porque muitas vezes elas podem ser agredidas na rua e contar com a solidariedade, enfim, né? Quem pode apoiar, mas às vezes, nessa situação de que elas estão sozinhas, como é que pode ser trabalhado? A nossa aula de defesa pessoal, ela se baseia num tripé de resistência física, verbal e psicológica. A gente tirou isso de uma socióloga aqui, que é a Judith Hollander. E ela que começou esse estudo de promover esses vários tipos de resistência. Então, a gente ensina, sim, a gente dá ferramentas, que é o que a gente fala, dá ferramentas para que essas meninas que passam e estudam com a gente possam, sim, se defender em situações de risco. E a gente também promove escuta. A gente tenta dar, além de uma aula prática, a primeira aula que a gente fez foi uma aula teórica. Justamente para situar que tem casos de violência. Só em 2017 foram mais de 600 casos por dia de lesão corporal dolosa contra a mulher no Brasil. Então, são muitos casos de violência. A maioria são casos de violência doméstica. Então, muda um pouco aquele cenário de que a gente vai ser agredida na rua e a gente passa a entender que a maior parte dos casos estão dentro de casa. E a gente acaba dando ferramentas, técnicas, macetes com próprios objetos que, às vezes, a gente leva na bolsa para que essas mulheres possam, sim, estar preparadas. A gente fala, né? A gente não dá a solução para a agressão, porque a defesa pessoal não é uma solução. Ela é um paliativo, né? A solução é a educação. Então, a gente tenta, sim, dar ferramentas, a maior quantidade de técnicas possíveis dentro desse período que a gente tem. São sete encontros ao todo. A gente já fez seis encontros, como a Dani falou, para que a gente possa, pelo menos dessas que passam por nós, saírem com algum aprendizado, né? É bom a gente conseguir descobrir quais são os pontos que desestabilizam, né? E aí a gente consegue se defender também, né? Mesmo não sendo uma mestre, né? Exatamente. No arte marcial. Gurias, então, deixa eu dar o serviço aqui para vocês, que o pessoal pode conseguir informações no Face, do Emancipa. Tem um evento que está na página do Emancipa, com todas as datas, com o link do vídeo no YouTube da aula inaugural completa, que é bem interessante de ver, porque é resultado de muita pesquisa, espaço que a Joana Burigo nos deu ali no Emancipa Mulher. Então, é interessante que acessem a página lá no Facebook do Emancipa para se interarem e também para estarem presentes. A gente tem uma limitação de espaço mesmo, porque a gente foca muito em dar atenção e corrigir adequadamente as posições que a gente passa. Porque a gente insiste, né? Não é em uma aula, não é em duas aulas. É a repetição que faz com que a técnica seja aperfeiçoada. Tá bem. Gurias, muito obrigada pela presença de vocês aqui. A gente passou os endereços ali para o pessoal ou tomar nota, ou fazer uma fotografia, o que tiver à mão, tá? Obrigada e sucesso. Boa noite. Bom, o Radar faz o intervalo e volta logo, fica aí. Bom, o Radar faz o intervalo e volta logo, fica aí. Bom, o Radar faz o intervalo e volta logo, fica aí. I guess you're running out of time But I prefer this life to die Love is not a game Here I say yes, you say no I'm begging you to stay tonight But now you'll go They say I'm crazy but I try, I try, I try To make you love me Try, I try, I try To understand you Why, why, why You always run away They say I'm crazy but I try, I try, I try To make you love me Try, I try, I try To understand you Why, why, why You always run away You always run away You always run away I used to have you in my arms late at night Now we're on our own getting high I guess you're running out of time But I prefer this life to die Love is not a game Love is not a game Here I say yes, you say no I'm begging you to stay tonight But now you'll go They say I'm crazy but I try, I try, I try, I try To make you love me Try, I try, I try To understand you Why, 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 why You always run away They say I'm crazy but I try, I try, I try To make you love me To make you love me I try, I try, I try To understand you Why, 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 why You always run away You always run away Love is not a game I say yes, I say no I'm begging you to stay tonight But now you'll go They say I'm crazy but I try, I try, I try To make you love me I try, I try, I try To understand you Why, 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 why You always run away They say I'm crazy but I try, I try, I try To make you love me To make you love me I try, I try, I try To understand you Why, 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 why You always run away 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 Laura Dalmas, cheia de novidades, bem-vinda ao Radar. Ai, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Bacana. Tu tem te apresentado com banda, né? Hoje tu tá num formato acústico, assim, mais intimista. Sim, hoje eu tô aqui com o Tomás, que já me acompanha, nossa, há muitos anos. Mas, sim, sempre me apresento com banda. Foi um problema de logística, mas eles estão sempre comigo. Ah, coisa boa. Então, me diz uma coisa. Tu tava fazendo versões e agora tu tá na divulgação do teu EP, que tu lançou há pouco, né? Como é que anda essa divulgação e o que caracteriza o EP? Então, eu tô muito feliz. Agora, há pouco tempo a gente lançou. Eu lancei meu primeiro EP. São cinco músicas inéditas. Meu primeiro trabalho. Então, é muito bom, assim, poder mostrar a minha cara, a minha música que eu quero, sabe? Do jeito que eu quero. E o EP tem uma cara bem pop, com uma pegada mais folk, assim. Tem violão em todas as músicas. Então, tá bem legal, assim, porque a gente consegue fazer desse jeito bem intimista, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue colocar todo mundo pra dançar também, sabe? Então, eu tô bem feliz, bem realizada. Tu criou a letra, a melodia. Como é que foi, assim, o processo esse criativo? Então, nenhuma das músicas do EP é minha. Composição minha, né? Apesar de eu compor. Sou compositora também. Isso é por todo um processo de amadurecimento também. Enfim. Mas as músicas foram feitas por amigos meus. Algumas foram escritas especificamente pra mim, assim. Então, elas têm uma unidade, assim, muito grande. Elas têm muito a minha cara, sabe? Como eu queria mesmo que fosse, assim. Bom, tu participou há três anos do The Voice, né? Que é um programa que tem uma audiência monstra, né? O que é que mudou de lá pra cá? Tu pode dizer que a tua carreira se ampliou? O que é que tu fazia e o que é que tu faz agora? O que é que aconteceu na tua vida? Com certeza. Me ajudou muito, assim. Foi uma visibilidade muito grande. Mas eu acho que o principal... Eu sempre falo isso porque realmente é o que me marcou, assim. Foi o meu amadurecimento nesse período. Um curto período, mas que me fez crescer muito como pessoa e como artista também. Me fez entender o mercado da música. Me fez entrar em contato com outros profissionais. Então, o meu produtor musical, o Juliano Courtois, que produziu esse EP, eu o conheci por causa do The Voice. Então, me abriu várias portas, assim. Bacana. E como é que tu descobriu que tu tinha essa voz? Tu cantava, assim, desde pequenininha? E as pessoas foram... Tu foi reconhecendo e descobrindo como é que se canta, como é que se canta melhor? Sim. Não tem nenhum musicista na minha família. Sou a primeira, né? Mas eu não sei o que aconteceu. Eu adorava sempre. Eu lembro que quando eu tinha uns quatro, cinco anos, que já ia para a escolinha, assim, eu subia na cadeira para cantar para os meus colegas. Então, eu adorava isso, sabe? De cantar para as pessoas. Adorava a música muito, assim. E começou como um hobby, só que começou a ficar mais sério, assim. Eu sempre dizia que o meu sonho era ser cantora, né? E com oito anos eu comecei a fazer aulas de violão, de técnica vocal. E com doze eu ganhei meu primeiro cachê. E foi aí que eu vi que eu podia unir o útil ao agradável, né? A minha paixão com a minha profissão. Show de bola. Então, deixa eu mostrar aqui para o público que tem shows aí, ó. Dia nove, tu vai fazer um show aqui no Sgt. Peppers, né? Isso mesmo. Dia doze, festa de queijo na tua cidade, Carlos Barbosa. Isso, Carlos Barbosa. Coisa boa. Vinte e cinco, Teatro Sinuscom aqui em Porto Alegre. Essa é a agenda. E tu tá em todas as redes sociais também, né? Isso mesmo. Arroba Laura Dalmas no Instagram, no Face. Lá vocês podem encontrar a gente. E também mais informações sobre esses shows. Semana que vem tem show no Sgt. Peppers na terça. Então, tá muito bom, muito bacana. Então, obrigada, Laura. Sucesso. E a gente fica por aqui hoje com o Radar. E tá de volta amanhã. Tchau. Beijo. Vamos ouvir mais uma, tá? Vamos, com certeza. Vento Sul. Tchau. 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 Volta pra mim, o nosso caso é complicado, mas eu vou descomplicar Diga que sim, quando o amor bater na porta você não pode negar Volta pra mim, o nosso caso é complicado, mas eu vou descomplicar Diga que sim, quando o amor bater na porta você não pode negar O vento suba-te lá fora, é madrugada e eu aqui sem você Solidão me apavora, me faz lembrar o quanto é bom te ter O tempo passa em silêncio, abro a janela e vejo nascer do sol Mas aqui dentro um desejo, vejo teu cheiro Ei, e nós, volta pra mim, o nosso caso é complicado, mas eu vou descomplicar Diga que sim, quando o amor bater na porta você não pode negar Volta pra mim, o nosso caso é complicado, mas eu vou descomplicar Diga que sim, quando o amor bater na porta você vai me encontrar Te querendo, esperando, desejando outra vez Desejando o gosto do teu corpo no meu Pra viver tão feliz, como sempre escolheu Eu e você, você e eu Então, volta pra mim, o nosso caso é complicado, mas eu vou descomplicar Diga que sim, quando o amor bater na porta você não pode negar Volta pra mim, o nosso caso é complicado, mas eu vou descomplicar Diga que sim, quando o amor bater na porta você não pode negar Volta pra mim, o nosso caso é complicado, mas eu vou descomplicar Diga que sim, quando o amorệ bater na porta você não pode negar Volta pra mim, o nosso caso é complicado, mas eu consigo você não pode negar Diga que sim, diga que sim, volta pra mim Diga que sim, volta pra mim Legenda Adriana Zanotto